Fios soltos são um grande perigo para todos, tanto que algumas motos têm antenas de proteção. Para evitar acidentes e mortes, as empresas de telefonia e internet tinham até o dia 5 de outubro para apresentar ao Ministério Público de Anápolis um planejamento para a retirada dos fios partidos ou emendados. O prazo dado pelo Ministério Público para as empresas apresentarem um cronograma de execução de serviços para corrigir as irregularidades acabou, mas nas ruas já é possível perceber que as empresas de telefonia e internet já estão fazendo as correções para evitar os emaranhados. Um vídeo gravado por um telespectador da Record TV flagrou vários fios de telefonia e de internet arrebentados na região central de Anápolis. Um perigo para motociclistas e pedestres, principalmente idosos e crianças. E não é difícil encontrar fios pendurados ou soltos pelas ruas da cidade. A Cristiane tem medo. Para nós que andamos de moto, é um grande risco pegar no pescoço, machucar a coisa, enfim, como já vem acontecendo muitas vezes por aí. Em nota, o Ministério Público de Goiás disse que está aguardando a prestação de informações quanto ao cumprimento das medidas. Quem anda de moto, aguarda a solução completa desse problema. Porque é muito perigoso, né? Engarrancha, fio, eles não vêm arrumar e é perigoso engarranchar e cair, machucar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.